Perê, pronto, começou o Pei Ponto. Oi, Penélope, me chamo Luiz, tenho 27 anos, moro no interior de São Paulo. Conheci um cara no meu trabalho, ficamos pela primeira vez dentro do banheiro da empresa maravilhoso, Luiz! Acabou rolando um sexo oral e uns amassos. Ele olhou pra mim e perguntou se eu queria beijá-lo. Quando? Luiz? Depois dele gozar ou... Eu fiquei meio sem entender agora e acho importante na história. Nós nos beijamos. Ele pediu que não comentasse com ninguém porque ele se diz hétero. Ai, meu Deus. Trocamos algumas mensagens e marcamos um encontro. Ao nos encontrarmos, ele mal falou comigo e ficou o tempo todo no celular. Mas me convidou a ir à casa dele. Chegando lá, fomos pro quarto e logo ele disparou que só não queria beijar na boca. Em um primeiro momento, pensei em ir embora, mas acabei ficando mesmo sem beijo. Ele queria que eu desse o cu. Falei que só dava se ele me desse um beijo. Isso, vamos negociar. Ele resistiu um pouco, mas me beijou. Pera, eu preciso saber o que fazer com esse cara porque eu tô gostando dele, mas ele não quer nada comigo. Acredito que por ser heterossexual. Não, não, peraí. Heterossexual? Mas não, acho que não. Heterossexual tá distante da definição um pouco. Não, Luiz. Acho que pode ser outra coisa. O que posso fazer? Beijos. Amo você. Adorei seu canal. Obrigada pelo amor. Luiz, antes de mais nada, eu não tenho uma bola de cristal, você entende? Eu posso, assim, opinar, né? O moço é confuso. Essa é a única certeza que eu tenho. Certeza é que você também tem a essa altura do campeonato. Você diz assim, ó. Eu preciso, preciso saber o que fazer com esse cara porque eu tô gostando dele, mas ele não quer nada comigo. Pausa. Ouve, lê essa frase, entendeu? Preciso porque eu tô gostando dele, mas ele não quer nada comigo. Por que você tá gostando de uma pessoa que você nem conhece, que nem te beijar quer, que nem assume que é gay, né? E que você mesmo diz que não quer nada com você. Será que você tá gostando dessa pessoa? Ou você tá mega carente, tipo, não tem nada de errado em adorar se apaixonar e tudo mais. Mas é que eu acho que às vezes a gente se mete em umas roubadas, Luiz. E não faz muito sentido, entendeu? Esse, gente, ele não sai nem do banheiro, essa pessoa. Não sai do armário, não sai do banheiro. Ele é uma coisa muito pra dentro, você entendeu? Você precisa de alguém que queira... Gente, você vê, Luiz? Às vezes, ó, entendeu? O instinto fala mais alto. E agora, uma calma, entendeu? Por que você não faz isso? Que a Beren fez. Deixa a pessoa dentro do banheiro. Deixa ele vir te procurar. Porque se você acha que ele não quer nada com você, será que não tem mais nenhuma outra pessoa que você possa trepar na escada do prédio? Em outro lugar? Vamos buscar aventura, vamos buscar paixão, mas sobretudo por alguém que tenha isso pra dar por você. Desencana, Luiz, né? Sai dessa. Faz que nem a Beren. Maravilhosa. Próximo boa noite, P. Eu me chamo Renato, estou solteiro há sete anos e estou desesperado à procura de uma namorada. Não fica desesperado, Renato. Não é só vivo nesses apps da vida, tipo Tinder. E nem assim não desperto interesse de ninguém. E eu odeio ficar lambendo as pessoas. O que estou fazendo de errado? Beijos. Renato, eu acho tudo. Pelo menos eu, assim, por esse e-mail curtinho, eu não consegui identificar nada que você esteja fazendo corretamente. Né? Pode ser uma impressão errada da minha parte. Mas, ó, tudo bem, solteiro há sete anos. Tempos difíceis para relacionamento, Renato. Não sei quantos anos você tem, né? E aí, assim, apps, legal, né? Legal conhecer pessoas, é bom para o movimento, é bom para a quantidade, né? Mas a sua única fonte é o aplicativo. Eu tenho uma opinião, assim, sobre o aplicativo. Eu acho que ele superficializa muito e muito rápido as relações. Todas. Então, acho que, às vezes, você acha que você está se dando bem ou se aproximando do que você mais quer, quando, na verdade, você está se distanciando. Então, sei lá, procura encontrar pessoas e conhecer pessoas nos lugares que você vai, né? A moda antiga, sabe? Aquela coisa, tipo, com a pessoa presente. Olha, que coisa louca! Dá para sentir muito mais coisa do que pelo aplicativo, porque o aplicativo tem um proforma ali já, né? Tem um comportamento, você já sabe como é. E ele é viciante, a coisa da conquista. E passou, ó, para a maioria das pessoas, uma vez que já foi, já foi a, tipo, aqui, ó. Próximo e-mail! Entendeu? Casais adeptos do sexting têm sexo melhor. Um estudo apresentado numa convenção de psicologia em Toronto mostra que casais que trocam imagens sexualmente sugestivas ou explícitas pelo celular têm uma vida sexual melhor. A prática ajuda a melhorar a comunicação e incrementar a intimidade. Mas é importante lembrar o risco que essa exposição pode representar. Era isso que eu ia falar, né? É muito bom durante, depois. Eu acho que não muito. Então, pense bem, né? A pesquisa revela o que as mulheres mais reparam no pênis. Um estudo publicado no The Journal of Sexual Medicine, ou seja, é sério, um periódico científico americano especializado em sexualidade, revelou que a estética, em geral, é a primeira coisa avaliada pelo público feminino. Ai, amigo, você aí achando que o pau não pode ser bonito. Pode, porque depois que você vê um feio, você não duvida disso nunca mais. Pesquisadores da Universidade de Zurich, na Suíça, mostraram fotos de pênis para 105 mulheres com idades entre 16 e 45 anos. Além do aspecto geral, elas repararam também na aparência dos pênis pubianos, na pele, na circunferência e formato da glande. O tamanho não importou tanto, ficando à frente apenas do escroto e do meato uretral. Sabe o que é o meato uretral? É o buraquinho por onde sai tudo, né? Porra e mijo ali, sabe? Fuiu, eu fuiu, a cabeça do pênis. Ok, eu não vou, eu poderia, eu poderia falar várias coisas, mas não vou. Agora, não, deixo. Ai, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.